Tudo permitido, somente com frases apropriadas e com os parabéns. Proibido comer e beber dentro das bordas da piscina. Proibido fazer necessidades fisiológicas dentro da piscina. Quem é que vai cagar dentro da piscina? Não sei. Salve, salve rapaziada, muito bem-vindos. Antes de começar esse vídeo, já começando, queria pedir pra vocês, assim, pode me chamar de Jack, Jumento, o que for, porque eu admito, eu sou Jumento. Por quê? Em vez de eu filmar a reação nossa entrando no apartamento, eu não filmei. Aquela reação entrando já, olha só. Agora o quê? Já passou um dia, a gente já se acomodou. Já tem cueca pra um lado. Já tem cueca pra um lado, roubo pra outro, empendurado. Eita, maior bagacinho. Conhecendo todo mundo aqui dentro do condomínio. O cheiro, o cheiro. Aquela duas meninas. Ali é uma Gorete e a outra é a Cleonice. Rapaziada, muitos de vocês, vamos dizer bem assim, Jumento. Fiz suspenso todo no apartamento pra poder falar assim, mostrei esse apartamento que muitos de vocês já sabem, conhecem, que foi a vez passada que a gente veio. Justamente, lindamente, vai ali. Uma golfinha, eu vou pra Inestante. Porém, eu não queria estragar a surpresa, mostrar, porque aí a galera, os inscritos raiz ia estragar o baratado dos inscritos novos, entendeu? E aí, rapaziada? Olha o apartamento que eu tô. Eu vou mostrar depois de vocês lá de cima, porque é da hora. Você liga daqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês agora lá dentro, rapidinho, depois daqui de eu mostrar pra vocês lá dentro. Mas não ligue pra bagunça, tá? Os rações de casa. E eu vou, depois disso, a gente vai lá na rua, fazer as feiras, as compras. Depois, comprar os peixes, camarão, lagostos, o que for poder a gente provar, degustar. Então, eu vou levar vocês comigo. Então, fique nesse vídeo. Já deixa o gostei, deixa o seu like, comenta o que achou. E é nóis. Vou levar vocês agora pra Inestante. Mas, pelo amor de Deus, não ligue pra bagunça, tá bom? Bora lá. E pode me xingar desde o momento também. Não tem nadinha, entendeu? Eu admito que depois eu comparei pra prestar atenção. Nossa, eu não liguei a câmera. Mas é porque a viagem foi muito cansateia. Foi ou não foi, filho? Pra vocês verem, a gente saiu 9 e meia de São Raimundo. Chegamos aqui no outro dia. Chegamos no outro dia, entendeu? 9 e meia da manhã, sem parar. É, mas aí o pessoal diz, oh, essa turma assim é longe. Porque não é devagarzinho. Curtindo ali, filmando pra vocês verem. Acompanhar tudo igual vocês viram. Não vê aí nos vídeos. E também a van pegava no máximo ali 100. Também a estrada tava meio ruim, esburacada. E se tornou cansativo. Mas é isso, rapaz. Estamos aqui no VGF1. Praia do Futuro. O nome desse apartamento aqui. Estou nem fazendo propaganda pra eles. Mas é isso. Estamos aqui na Praia do Futuro 2. Vamos passar aqui nos dias aqui. E agora vamos mostrar pra vocês lá dentro. E depois vamos pro mercado. Todo mundo junto. Vai lá no mercado. Deixa eu contar um só. Olha que engenhoca massa que tem aqui dentro do condomínio. Explica aí, gente. Como é? Gente, a pessoa vem com um aplicativo. E compra qualquer coisa que tem em um mercado. Sem nenhum funcionário. Sem funcionário. Sem ninguém. Sem nada. É a tecnologia. Pra você ver como eles confiam aqui, ó. Tem até uma maquinazinha aqui de cartão. Aí você vem, passa, tá aqui pra vocês. Mas é assim mesmo. E aí, ó. Aí, galera, não funciona tão bem, mas é isso aí. Não tem ninguém aqui pra poder você comprar. Se liga a visão que a gente tem. Olha que lindo. Meu Deus! Olha o bala. Olha, tem muita cheiro. Olha, tem uma redinha ali. Tem uma bola. Aqui é a cozinha, rapaziada. Ó. Tem uma coisa de lavar as que eu quero sair. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha. Todo mundo aqui. Aqui, rapaziada, é meu quarto. Mas até não tem um banheiro. Não pegou aqui não, né? Olha. Tem aqui o banheiro. olha essa vista que a gente tem ele é essa vista que a gente tem daqui do quarto rapaziada agora então seguinte é tudo não se não é o outro aqui é o quarto outro eu falei pra ele aqui é o chapéu do que eu falei pra ele o que tu falou o que eu falei pra ele o que o que o que o que falou o que eu falar pra eu quero quem não sei o que não pode eu não tenho nada rapaz agora vai fazer as feiras e a gente chegar lá com vocês tá valeu é isso o apartamento foi tá tchau tá esse é o último custo da minha minha filha do meu todo na amiga com porquê entendeu é amiga e os cursos calma aí Poxa, é doido, esse é o peito. Então, coloca aí se não parece o peito, vem aqui do lado. Pega aí um cinco. Feijão. Não é feijão, não. É feijão, não. Sei lá o que é. Xerri, olha aqui e vejo como tá aí. Tá ótimo. Nós estamos precisando agora de alho. Alho. Olha, eu falei, ó, o pau e o segundo, vou dar mais trabalho. Nossa, o segundo tá dando mais. O segundo tá dando mais, né? O segundo pega o carrinho, fica o bom nego. Bom nego, eu tô levando minha Ferrari, me achando empresário aqui, o cara fica... Olha, e o feijão, agora é feijão. Feijão de corda, né, Xerri, que é aquele que parece duro. Parece duro? Que parece feijão verde. Que parece aquele mais duro. Isso aqui, ó. É feijão verde. Aí, Xerri, tu quer ração de quê pra comer hoje? Hoje... Ração! Não gosta, não. Não escolheu o prato. Não escolheu o prato. E aí, tem ração de titibu? Oxê, tem o PT Bo. Sim. Meu Deus do nosso senhor, o segundo é um... É, aquele cachorro, bora. Vai, sai. Rapaziada, dessa vez eu fumo. Isso aqui, tá pra fazer salada, ó. Não, pra botar outras calças. Ah, não, você não deu pra lá. Tá com o outro, gente. Aguardo, rapaziada, eu vou postar em breve. E dessa vez eu prometo que eu fumo. Não, peraí, peraí. Vamos ver que eu fumo isso aí. Ah, tirou, tirou. Não, tu vai... Dois, não. É, tipo, caiu. Ele vai levar tudo inteira, cara aí. Não, ele vai levar tudo inteira, não. Ferrar e cabe ainda, ferrar e cabe. Ah, vou lá. Ah, tá choca, bonita. Troca, 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 troca. Vai, porra. Tá, troca, bonita. Não tem nada. Masa, 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 masa. Suca, suca, suca. Rapaz, mas vocês são danado. Paulo, você já tá com dois pontos, você o segundo, o donador que ele tá dando o maior trabalho. É carro! É carro pra fazer corrida Tá avanzando aqui, agora vamos botar aqui dentro Deixa eu desenhar É a pedra que é egípcio Não é árabe É o que? É egípcio ou é árabe E aí? Obrigado, mano Obrigado Parou Estacionar com a Aí coima, bota assim Paulo, deixa de ser danado, Paulo Pelo amor de Deus Vamos botar agora aqui Se liga o Valdemar, tá um artista todinho, ó Presta atenção, presta atenção Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá no mercado dos peixes Comprar caranguejo, tubarão, baleia Caranguejo Calma, meu, camarão é você, tá? Vai pro trascopo no lugar E vamos comprar vários que a gente acha lá de interessante Camarão, né Xerri? Vai fazer camarão queijo Camarão na bolha média É É, filé de peixe ao molho de camarão Uuuuh E o caranguejo, tá feito caranguejo? Vem! Eu quero que vocês tristes com os caranguejos Pra vocês verem E passar uma policialista também é lascada Meu Deus Eu não sei, mano Batando a moda assim, tá? Procurei com a vida Entra aí Psicopata Ó a bichão da pesona Ó a bichão Ó a bichão É bichão Partiu o mercado dos peixes Rapaziada, deu pior Esquecemos de pagar o estacionamento, entendeu? Aí a gente vai pagar agora Porque quando a gente foi pra poder botar no coro do... Pra poder sair A gente não conseguiu Aí a gente vai pagar aqui A gente vai pagar Que susto A gente vai pagar aqui Aqui nós vamos pagar aqui o estacionamento Ah Um prazer aqui mesmo, velho Paga aí Rapaz, nós tá quase saindo Aí quando foi lá pra mostrar o cartãozinho Cartão não paga Tem noção? Cartão não paga Tem noção? Tem noção? Tem noção? Tem noção? Tem noção? Tem noção? Pronto, rapaziada Pá, agora vamos voltar Família, chegamos no mercado do espelho E aí Altão não paga É o que Federal, gente? Tem noção Não paga Não paga E aí o quilo desse aqui é um peixe aqui para o peixe tem tilápia e tem um par a diferença que a água doce o sessão do mar mas saboroso esse é mais esse é do mar né é isso quanto é que tá o quilo? 45 quilos da pescada em costa tira uma duas três costas vamos me dar para aí colocadinho já vamos me dar um quilo dele esse aqui é o que? aí é o par do mar também é? do mar também muito bom quanto é que tá o quilo dele? quilo é 45 no preço no preço qual tu acha melhor se recomenda? é para quantas pessoas? para oito oito? qual é o grandão desse? é um grandão né? pronto dá 96 reais dá 96 e esse tapa para oito pessoas deixa eu provar um rosto aí ai o limão é uma delícia eles estão vivos ali porque jogando água tem um rosto aí ó peraí e prova olha aí ó olha aí olha aí olha aí olha aqui o tamanho eu vou comer isso isso vivo ou não? eu vi ali é vivo? é é é é isso aqui é o que? é a rosto que você vai comer agora vai chupar vai chupar tu não é sério que eu chupo o caldinho que fica lá dentro ah tá bom vamos lá vou provar não pode deixar como é só vai chupa chupa muito bom ai meu Deus falei que eu não ia provar mas eu fiquei com vontade mais chupo é gostoso rapaziada é a vez do Valdez agora 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 vai ai Valdez ai vai 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 é bom é ótimo toma pode experimentar vocês pô mas é mole para mim não viagem não é bom pega lá pega lá e aí segunda vez para mim e foi um pai de poder tá querendo vomitar isso aí ó e aí você tá querendo vomitar esse cara eu tô sentindo ela mesmo mas eu tô sentindo ela no meu fígado que ela tá mas eu tô sentindo ela presa e agora com essa vista dos dos barcos agora nós estamos indo para casa descansar um pouco fazer o que comer porque eu só fui meia para poder reparar as feiras não pensava que ia deixar de graça de até espera no negócio e aí e aí